Logo no início da manhã, nossa equipe fez esse flagra. Um idoso tenta atravessar a faixa. Dois motoristas param, porém o terceiro... Por sorte, o homem está no início da travessia. Essa professora já foi atropelada aqui e decidiu trocar o filho de escola para evitar passar pela faixa diariamente. Eu tive que trocar o meu filho de escola, né? Exatamente para não estar atravessando nessa faixa, porque ela é muito perigosa. Eu já vi crianças sendo atropeladas aqui, nessa faixa aqui. João Batista mora há anos, próximo à avenida EQNL 13, em Taguatinga, onde a faixa foi instalada quase em frente a uma quadra comercial. O líder comunitário já perdeu as contas dos acidentes que aconteceram por aqui. Presenciei vários acidentes aqui nessa pista. Então, essa pista já levou o nome Pista da Morte, porque os motoristas não respeitam. E eles andam em alta velocidade que, olha, a situação desses carros passaram. E para os moradores, o problema só poderá ser resolvido quando as autoridades de trânsito instalarem nova sinalização no local. Porque não tem condição, né? Eu acho que o Detran, o departamento do Detran, tem que sinalizar isso aqui, botar a barreira eletrônica. No último dia 2, Sheila Almeida tentou atravessar na faixa. Porém, a mulher de 43 anos foi arrastada por mais de 90 metros. O motorista sequer parou para prestar socorro. Imagens flagraram o carro em alta velocidade. A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A polícia segue investigando o caso. Absurdo, né não? Olha, o Detran disse que está reforçando a sinalização e também revitalizando as faixas desta via. E disse também que um estudo para intensificar a fiscalização eletrônica no local já está em andamento.